Alexandre XRE300 mais um vídeo do nosso passeio aqui em Natal Rio Grande do Norte né passeio no Rio Grande do Norte não só em Natal já fizemos a passamos em Pipa passamos em I1 é distrito de Parnamirim passamos lá no no forte da dos Reis Magos pegamos o pôr do sol lá maravilhoso cara show de bola e agora vamos pegar o litoral norte não é todo o litoral tem um destino tem um destino específico até porque para conhecer todo o litoral norte requer muito tempo aí fica para as próximas vezes um de cada vez ponte sobre Rio Potengi 60 quilômetros olha a linha ferro ali de lado já foi desativada com risco de desabamento agora o lugar aqui é bacana viu é uma parte da ponte foi desmontada antiga ponte né olha que bonito a árabe o a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa ponta deve dar uma visão arretada, olha que altura. Essa ponta equivale a um arranha-céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero agradecer ao Juliano e ao Stefano de nos receber aqui em Natal, seus pais que foram bem gentis com a gente, conosco. Show de bola, meu velho, seu Juarez, sua esposa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a BR-101. Passa por área urbana. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Você que está assistindo o vídeo aí ainda, muito obrigado. Estamos saindo aqui da região de Natal. Nosso passeio no Rio Grande do Norte. Esse é um daqueles vídeos que você consegue conhecer um pouco da cidade assistindo o vídeo. Cara, teve um lugar aí, acho que foi São José do Mipipu, sei lá, o nome é assim. As câmeras do radar estavam lá na frente, em 50 metros, e o sensor aqui. Sacanagem, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.